Pessoal, eu sou Rogério Corrêa, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas. Meu assunto com vocês hoje é mais esta ameaça, aliás, é mais do que ameaça, essa afronta que fez o presidente Jair Bolsonaro ao povo brasileiro e, aliás, ao mundo. Ele passou dos limites, porque ele vive ameaçando a democracia. Mas agora reuni embaixadores do mundo inteiro para falar mal do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas, do voto, e dizer que não vai acatar o resultado das eleições em que talvez nem tenha eleição. Olha, ele passou de todos os limites. Precisa dar um basta a isso. Nós precisamos iniciar um movimento democrático que reúna todos os partidos políticos, os candidatos ao presidente da República, aliás, até mesmo esses deputados que são hoje do Centrão e que dão sustentação a esse Bolsonaro, eles deviam se arrepender do que fazem, porque a ameaça é muito grave. E se nós não reagirmos, isto acaba tendo uma meia dúzia de pessoas das Forças Armadas que estão lá com boquinha dentro do governo, que acabam respaldando esse tipo de atitude, embora eu não acredito sinceramente que isso possa ser majoritário dentro das Forças Armadas brasileiras. Mas todo cuidado é pouco. Se a gente não reage, ele vai avançando. Ele já tentou golpe no setembro passado. Então, pessoal, eu acho que a unidade das Forças Democráticas, ela é importantíssima neste período. É claro, tem também uma outra ação importante. Nós, no Partido dos Trabalhadores, estamos numa frente mais ampla para eleger Lula presidente. E fazê-lo no primeiro turno é também um antídoto importante para o golpe. Então, é preciso que discutamos, durante o processo eleitoral, o que fazer com essas atitudes neofascistas do presidente da República. E, por fim, eu queria dizer para vocês o seguinte. O que está por trás disso, para além da sua concepção neofascista que nós viemos combatendo, é que ele sabe que vai sair desse processo preso. Não tem outra. O que o Bolsonaro fez durante a pandemia foi genocídio. O que ele faz contra a democracia está aí expresso. E quer, portanto, anular, inclusive, o processo de votação de democracia do povo brasileiro. Fora a corrupção dele e dos familiares. E são aos montes que estão lá dentro dos Ministérios de Educação, Ministério da Saúde, do SUS, da Codervar. São tantas as denúncias de corrupção que levarão ele e seus familiares com seus cartões de crédito à prisão. E ele agora quer ameaçar a democracia para livrar o seu pescoço. Tem dó, né, pessoal? Nós não podemos piorar a situação do nosso país do ponto de vista democrático, do ponto de vista de direito, para salvar o pescoço de um delinquente. Sinceramente, é hora de nos unir, então basta esse Bolsonaro.